Nós somos os music makers e nós somos os sonhos dos sonhos. A música está sempre presente enquanto eu estou a trabalhar. Faz parte de mim, do meu dia-a-dia. Acaba por ser uma vertente muito importante na minha vida. Não só como inspiração, acho que é um estado de libertação. O artista que eu gostava mais é Dino Santiago. French Kiwi Juice. VFX Twin. Florence Hand Machine. Eu sou o Correira.